1 a 0, agora vitória 5 do Serrano 1, veja o primeiro gol, Bigu! Rick faz o segundo, essa foi a noite gloriosa do Rick, de cabeça do cantil esquerdo do goleiro Renato. Rick vai fazer o terceiro, agora Rick vai fazer o terceiro, o quarto e o quinto. Aí, Rick, recebeu, limpou, esse foi um dos gols mais bonitos do Rick, hein? Esse foi um dos gols mais bonitos do Rick, Rick de novo, aí vai ele, saída do goleiro, seu gol largou o Rick contra o seu, 3, 4, no 5, Rick! 5 a 0, que bom, fez o gol de honra do time do Serrano, que você vai ver agora. 8 a 0, que bom, vamos ficar. Vitória 5 do Serrano 1! 5 a 0, que bom, vamos ficar. Enfim!